Aí, é o baile dos vigaristas Vai sentar nos talibã Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Vai sentar nos talibã Vai sentar nos talibã Ai meu peru caralho, ai meu peru maluca Depois que botou o aparelho, tá me machucando essa filha da puta Essa é nova Ai meu peru maluca Ai meu peru maluca Essa é nova Ai meu peru caralho, tá me machucando essa filha da puta Essa é nova Ai meu peru caralho, tá me machucando essa filha da puta Ai meu peru caralho, tá me machucando essa filha da puta Vai sentar nos talibã Vai sentar nos talibã Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituta Vai sentar nos talibã 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 Ai meu peru caralho Ai meu peru maluca Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Essa é nova Essa é nova Essa é nova Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Depois que botou o aparelho, tá me machucando, essa filha da puta Essa é nova Tá me machucando, essa filha da puta